Ô, tio, cadê a prancha? Foi arrastada. Pelo mar? Ah, pelos pivetes do metrô. Teve arrastão. Ah, menina, essa onda de arrastão tá demais mesmo. Não, mas justo hoje. É a da maior aéreo na arrebentação. Ainda bem que não teve, senão o senhor ia se arrebentar. O que é isso? Qual é? Pô, eu sou sinistro na batida, bro. Ô, Américo. Tio, o senhor sempre foi sinistro e sempre foi abatido. Deve ser fome. É. Qual é o rango hoje? Bom, é... bacon de entrada e preencheu o bucho, lasanha bolognese. Lasanha com carne moída? Eu só vou deixar porque o senhor tem lugar de fala e a carne do senhor já tá bem moída. Ah, qual é? Qual é, bro? Olha que eu tô pegando muita massa aqui na academia. Ih, tá na academia, tá aguentando quanto na rosca, seu lindo ovo? Olha, porque eu também tô com um personal aí, sabe? Ele tá... Ah, pá, com a massa muscular. Tá aguentando também? Eu tô... Ah, se aguentar. Chega todo com elasticidade, que pá. Beleza. Eu tô com um personal que é pura massa muscular. Eu ia deixar duas vezes e ninguém entrou. E ninguém entrou. Pura massa muscular. Pô, logo avisando pra vocês dois, cara, com esse frufufru de vocês dois aí, ó, que esse jantar é pra turma da ioga do Miguel, hein? Me bota nessa fita! Ô, cara, eu sou amarrado nessa vibe Woodstock, todo mundo peladão, maior viagem, cara! Tinho, o senhor já tá na maior viagem, já faz muito tempo. Não vai ter ninguém da sua idade. Eu, hein? Ai... Putz, Guilherme. O que foi agora, Mérico? Esqueci o tempero da carne. Ah, é novidade. Novidade. Ué, e esse mato aqui? O quê? Pô, que maravilha. Vou usar pra fazer o molho. É, bolonhesa de carne moída, lasanha de carne moída com molho de ervas. Vou conquistar a galera do Miguel pelo estômago de... Ai, 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 ai. Minha esponja energética tá absorvendo tudo. Olha, ele tá fazendo uma limpeza do ambiente, viu, gente? Pra quê? Eu já fiz faxina ontem. Vai, limpeza espiritual, América. Que tudo que atrapalha e atravante vai embora dessa casa. Tá pedindo pra vocês dois saírem, hein? Pai, pai, não fala assim, senão você quebra o fluxo e a energia vai lá pra baixo. Tomara que vá mesmo, Miguel. Tu já viu o preço da conta de luz? Já tô sentindo aquele flow vibrando dentro de mim. Isso daí deve ser gás, Lucia. Eu tô curtindo, eu tô curtindo. Ai, me arrepiai, ai. Ih, é porque teu canal tá abertinho. Ah, e tua mente tá fechada. Vou mandar comprar umas folhas em Jabaquara pra ver se abre o seu canal. Aproveitando que eu tô vibrando na energia da paz, me faça um favor. Agora. Calem a boca, inferno. Ih, chão, 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 chão. Gostei. Gostei. Não, não, não. Não, Michelle, não, Michelle, não, não. Michelle, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, que depois eu te explico. Fica aqui, fica aqui. Cadê as minhas ervas sagradas que estavam aqui? Aqueles matos? Ué, eu coloquei dentro da panela pra poder fazer o tempero da carne. Não, pai. A gente ia usar, a galera é vegana. Perdoa, universo. Ele disse que ia usar as ervas. Ah, meu filho, mas... Eu acho que já tá usando há muito tempo. O velho Lindofo também deve estar usando essas ervas aí. Com toda certeza. Com toda certeza. Agora sim, essa vibe dele. Essa vibe do Miguel meio maluco beleza, eu até que gosto, sabia? Maluco, meu irmão, até tá. Agora beleza, tá bom. Gente, olha só. Eu preciso agradar o Miguel, por favor. Eu preciso fazer minha lasanha. Dá pra sair daqui os dois? Ai! Bota a música aí, que eu quero ouvir. Coreografia. Coreografia. Tchau, tchau. Coreografia.